Barbosa, mais uma vez, boa tarde para você. Pois é, Joel, boa tarde e boa tarde também para você que nos acompanha. Daqui a pouco, Elivaldo Barbosa vai trazer para nós as informações sobre a morte do deputado Fernando Monteiro, conversou com políticos a respeito desse assunto, que fazem parte daquele grupo que ele representava e até de grupos adversários, né, Elivaldo? Correto, até adversários declarados, ferrênios. É claro que agora, recentemente, essas diferenças foram aparadas, superadas. Mas fizeram parte de um histórico de muito embate, de muita refrega política na Assembleia Legislativa. Daqui a pouco também nós vamos falar a respeito da Corrida 2020. Hoje, o doutor Pessoa fez críticas ao MDB, Elivaldo Barbosa. Você não está sentindo aquele abraçar da sua campanha? Olha, eu vou comentar depois que... Depois que a gente vê. É, exatamente. Daqui a pouquinho vamos falar, doutor Pessoa. Eu já estou assim, mais ou menos, com um raciocínio para abordar esse tema. Mas vou esperar, vou ver para crer. Lídia Brito vai trazer daqui a pouco para nós. Mas, Elivaldo, você conversou recentemente com o presidente do Tribunal de Justiça, né, o presidente, o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, Elivaldo Barbosa. Olá, Joel, senhor desembargador presidente do TJ faz uma análise, um balanço, deste primeiro ano de gestão à frente do Tribunal de Justiça e lança desafios para 2020. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. No cargo, há quase um ano, o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí destaca a ação do Judiciário na conciliação de litígios. Só na semana passada, durante a fase nacional da campanha de conciliação, foram 1.100 acordos. Presidente, recentemente o TJ cerrou a semana de conciliação no Piauí, teve um saldo de 1.100 acordos e quase 8 milhões de movimentação de ações resolvidas. Qual a importância desses números, desse desempenho, nas ações aqui do Tribunal de Justiça na sua gestão? Este ano, na nossa gestão, foi a 14ª edição da Semana Nacional de Conciliação, que é um programa, uma política nacional do CNJ, que todos os tribunais do país fazem uma Semana Nacional de Conciliação. E uma das nossas metas é o aumento da produtividade. Essa Semana Nacional de Conciliação foi um sucesso absoluto. Foram agendadas, para você ter a ideia, 3.900 audiências agendadas e foram realizadas efetivamente 3.500 com o índice de acordo, mais de 1.100 acordos. Esses acordos originaram, foi uma movimentação de mais de 8 milhões de reais. É significativo para o Estado do Piauí porque melhora a economia, esses recursos entram na economia piauiense. E, por exemplo, o Estado vizinho aqui do Maranhão só conseguiu movimentar mais de 2 milhões de reais. Nós estamos plenamente satisfeitos, mas a lei da Semana Nacional, que é simbólica, durante todo o ano, nós estamos aumentando muito a nossa produtividade através da conciliação e da mediação. Porque agora é obrigatoriamente. Toda demanda nova na Justiça tem que passar, Elevaldo, obrigatoriamente por um centro de conciliação. Já foram instalados no Estado do Piauí em 19 centros. Nós temos 10 centros na capital e 9 no interior. É um avanço muito importante na nossa gestão. Quando o senhor assumiu no discurso de hipótese já, o senhor fez um duro discurso em relação ao combate ao feminicídio. Como o judiciário pode contribuir nessa luta ou nesse propósito? Uma das nossas metas era fortalecer essa rede de combate ao feminicídio. E nós estamos combatendo. Infelizmente, nós vivemos no Estado do Piauí, num contexto sociopolítico, em que ainda impera o machismo, e aumentou muito, infelizmente, em 2018, 2019, o número de mulheres violentadas, agredidas, inclusive o número de feminicídios. É uma rede de combate, com o apoio da Secretaria de Segurança Pública, do Ministério Público, da Defensoria. Mas o mais importante, nós temos que incutir na sociedade de que não pode haver violência contra a mulher. Recentemente foi aprovado no Congresso o pacote anticrime do Ministério da Justiça, do ministro Sérgio Moro, e agora vira a lei, que foi aprovada recentemente no Congresso. Qual a sua opinião sobre isso? Esse pacote anticrime, na minha opinião, é o seguinte, para as grandes organizações criminosas, é importante que vai fortalecer essa punibilidade, né? Porque hoje, as grandes organizações criminosas, tráfico de drogas, crime de corrupção contra a administração pública, deve ser combatido com rigor. Mas o que eu quero transmitir, eu quero deixar bem claro, é que o judiciário brasileiro não consegue atender a demanda. No todo o Brasil, são mais de 100 milhões de processos. Então, pelo método tradicional, pelo método clássico, em que o juiz julga um processo, é muito difícil o poder judiciário atender a levar essa demanda. Somente através da conciliação, da mediação, é que nós podemos dar vazão a essa grande demanda. Porque nós temos que incentivar sempre, eu gosto de repetir, a cultura da paz, a cultura do diálogo, a cultura da fraternidade. Por quê? Se as partes estão litigando na justiça, somente através do acordo, que o judiciário põe fim a um processo e reestabelece a paz. Por quê? A principal finalidade do poder judiciário, por que existe a justiça? A justiça foi criada pela Constituição, existe para quê? Para a pacificação social. Esse é o papel mais importante. E nós temos que incentivar sempre essa cultura da paz, da fraternidade, ao contrário da nossa formação jurídica, que era a cultura da litigiosidade. Temos que, como os países orientais, a China, os países do Oriente, lá só procura justiça quando não consegue um bom acordo. Então, aqui, a nossa cultura ocidental é diferente. É a cultura da litigiosidade, da briga judicial, da disputa. O presidente também comenta a expectativa do TJ no Orçamento do Estado para 2020, em fase final de tramitação na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, presidente, está concluindo a apreciação, discussão do Orçamento do Estado para 2020. O judiciário está sendo contemplado? Pois é. Devido à situação fiscal que atravessa o Estado do Piauí, todos os poderes estão reclamando. Nós pledeamos um aumento, para você ter ideia, a Comissão do Orçamento do Tribunal encaminhou a Secretaria de Planejamento a um percentual de 11% do nosso orçamento, sabendo que poderia negociar. Nós estávamos esperando que o governo mandasse pelo menos de 4%. Mas, mesmo assim, o judiciário precisa de 8% para satisfazer a sua demanda. Porque nós temos um fundo, aqui do Fermaujub, que é para custeio, investimento e melhoria. Mas o pagamento de pessoal é através do DODES, através desse orçamento, que são recursos que são repassados do Tesouro Estadual através do DODES, mensalmente, ao Poder Judiciário. Precisamos, no mínimo, de 8%. Finalmente, o que será a prioridade? O que o senhor projeta para 2020 nas ações do Tribunal de Justiça no Piauí? O grande mal da justiça brasileira, e também do Piauí, é a morosidade. O cidadão reclama. Então, nós temos que atender bem ao cidadão. Então, o nosso propósito, em 2020, também, é continuar a busca permanente de aumentarmos a produtividade. Este ano, já aumentamos, tanto no primeiro grau, com o juiz, como também aqui no segundo grau. E com a grande inovação, também, tecnológica. Porque o Tribunal de Justiça, Elevaldo, é formado pelo Tribunal Pleno, que são os 20 desembargadores, e pelos órgãos fracionários, que são as câmaras cíveis e câmaras criminais. Cada câmara tem três desembargadores. Não, também, nós não podemos dar vazão a tantos processos. E criamos, na nossa gestão, o plenário virtual, que é o processo julgado eletronicamente, semanalmente, cada câmara, cada desbargador, cada relator, encaminha o seu voto eletronicamente, e os demais têm uma semana para votar. Para você ter a ideia, este foi implantado em julho. Nós vamos chegar agora, em dezembro, com 3.500 processos julgados pela forma virtual, pela forma eletrônica, diferentemente da forma presencial. Então, nós temos agora as câmaras de forma presencial e também da forma virtual, eletronicamente, através do plenário virtual, que é uma ferramenta do mesmo processo do PJR. É, Elevaldo, PJ moderno, com desafios para o ano de 2020. É claro que ainda há muito o que fazer, mas esse aspecto abordado pelo desembargador Sebastião Martins, ela é bem interessante porque está o TJ em sintonia com a inovação tecnológica. E essa inovação repercutida diretamente na celeridade, na tramitação dos processos.